Olá, povo lindo do meu coração, do canal da Fran, Xavier Dica de Novidade, tudo bem com vocês, meus amores? Vamos aqui falar de cheiro, de aroma, meu povo, de perfume cheiroso, inebriante, gostoso, chega mais! Que é só aqui no canal da Fran, meus amores! Olha, desde já deixa o likezão aí pra Fran, certo? Siga a Fran no Instagram, divulga esse vídeo desse perfume maravilhoso, certo? E aí também se inscreva no meu canal, olha o perfume que Fran traz pra falar pra vocês. Você já tem aí, me diga, me conta tudo, não me esconda nada. Olha pra que linda Sam, meus amores! Já sabe do que eu vou falar, né? Já tem essa delícia aí, já tem essa gostosura, linda Sam do O Boticário? Pensa aí na maravilha, na grandeza que é esse perfume, olha a caixa dele, como é a coisa mais linda aqui. Olha aqui, tem uns pontinhos aqui de glitter aqui, ó, uns pontinhos com brilho e no frasco também. Aqui ele tem, é lindo, 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 olha, olha a coisa linda de mamãe. Que coisa mais linda, mais gostosa, mais encantadora, sou totalmente apaixonada por este perfume. Ele tem os glitters, ó, dá pra ver aí? Dá pra acompanhar aí, ó, olha pra aqui, tá focando? Olha, todo de glitter, frasco, que coisa mais linda. Vamos borrifar? Vamos, vamos borrifar que eu quero falar tudinho sobre essa maravilha, olha pra aqui. Sintam daí, meu povo que Fran tá sentindo tudinho daqui, né, Briante? Aqui arrasa, é show, perfume a casa, todo o ambiente. Aqui já sai perfumando, minha filha tá usando esse perfume. Pegou logo, mãe, eu quero usar. Mãe, deixa eu usar esse perfume, ele tem aqui, ó, olha pra aqui. Ele brilha a pele, tem um óleo, tem aqui uma essência poderosa esse perfume. Um desempenho na pele maravilhoso, a minha filha fica totalmente perfumada o dia todo. A minha pele também super, certo? Super fixa aí e projeta muito também. Perfume Linda Sam do Boticário, feminino. Meus amores com principais acordes aí, frutados, cítricos, certo? Ao miscarado, doce, fresco, tropical, vai acompanhando aí. Atalcado, amadeirado com esse floral branco, poderoso, certo? Um perfume aí floral frutado, ok? Floral frutado com notas de topa de frutas tropicais. Esse pêssego poderoso, encantador, certo? Que irradia na minha pele. O pêssego que tem nesse perfume aqui, essa nota de pêssego, irradia na minha pele. Tem bergamota, limão e pera. Depois eu vou falando assim, o desempenho dele. Mas é doce, ele é doce, certo? Porém, ele tem esse cítrico também que se mistura. Dessa bergamota se mistura também desse limão. Então, ele fica doce. Um cítrico também, assim, meio que azedinho, a boca enche de água. Falar desse perfume, certo? Ele também tem pera. A pera também deixa ele também um pouquinho azedinho, aquela pera verde, certo? O que dá aquele doce trincando gostoso, que minha boca enche de água. Aquele doce do pêssego, certo? Aveludado, ok? E ele também tem de coração flor de laranjeira, que também traz uma adocicada pra ele. Tem peônia, narciso, jasmin e violeta, que traz também um leve atalcado. Um leve atalcado. Mas não é aquele atalcado, assabonetado, assabonetado de jeito nenhum. Ele é um leve atalcado, ok? Então, de fundo ele tem almisca, sândalo e amba, que é um perfume também ambarado. Mas é uma graça. Olha a tampa dele, olha. Olha pra aqui, hein? A tampa. Ó, ele tem aqui, ó. Ele bate aqui a tampa. Você encaixa direitinho, certo? Ó que frasca, a coisa mais linda, gente. A coisa mais linda. Um perfume aí pra mim, alta astral. Um perfume alegre. Um perfume jorreal, remete à alegria, cheiro de limpeza. Aquela pessoa que toma aquele banho, certo? E passa esse perfume, aquele cheiro confortável de limpeza. É um perfume, pra mim, é um perfume até doce. Mas como eu falei pra vocês, já tem aquele cítricozinho também do limão, da bergamota, da pera. Então, tem aquele equilíbrio. Traz o equilíbrio para este perfume, certo? É um perfume adocicado. Não é aquele doce gourmand, não. Aquele doce enjoativo de jeito nenhum. O perfume não fica o doce enjoativo por conta também da bergamota, da pera, a pera verdinha. Agora, o pêssego prevalece, predomina na minha pele, certo? É o que eu queria sentir mesmo. Porque ele tem essa nota de pêssego, então eu queria sentir pra ver se ia ficar essa nota meio prevalecer na minha pele. E fica. Essa delícia traz pra mim, traz pra mim esse perfume, esse pêssego aveludado. Essa semana eu comi um pêssego, gente. Que delícia. Vocês amam pêssego? Eu amo, frama. Certo? Pêssego, aquele pêssego lindo. A cor, gente. O pêssego, a cor desse frasco aqui, né? Olha pra aqui, o degradêzinho dele aqui, essa corzinha assim, ó. Do pêssego aveludado que eu comi essa semana, suculento, gostoso. Uma delícia. É um perfume clean. É um perfume clean. Pra mim é um perfume fácil de agradar, certo? Não é um perfume que vai desagradar ninguém. Injuativo, né? Ele é um miscarado com esse toque cítrico. Como eu falei pra vocês, da pera, da bergamota, ok? Um perfume aí que, pra mim, remete a essa alegria toda, essa felicidade, certo? Inradia, inebria, gostoso, delicioso. Além desse frasco lindo que eu falei que vocês são a louca do frasco. Fran ama os frascos. Com esse glitter aqui, olha pra aqui, ó. Que graça, gente. Que frasco lindo. Não dá vontade nem de jogar fora, né? E tem as trocas aí, né? Do Boticário. Das marcas aí que você pode terminar o produto e trocar. E você vai vendo aí, pra depois falar sobre isso. Perfume aqui, ele fixa na minha pele, certo? Ele fixa aí umas sete horas. Essa aqui é coisa boa. Ele fixa na minha pele umas sete horas. Ele vai projetando aí, né? Umas duas horas. Depois eu reaplico, porque é viciante. Eu gosto de sentir o cheiro novamente. Sabonete durante o dia, a noite, vai a noite toda. E como eu falo pra vocês, né? Vai de pH, vai de pele, né? Cada um é um pH diferente. Então, às vezes, na minha pele fixa, né? Mais. Porque eu também tenho hidratado bastante a pele. Gente, eu tomo banho. Passa aquele sabonete, né? Cremoso. Aquele sabonete assim, melhorzinho, cremoso, gostoso. Que hidrata a pele. Depois passa aquele óleo. Depois ali, logo do banho, frango ali, molhado ainda. Passa um óleo, né? Corporal. Depois ainda passa um hidratante acetinada. E lá vai, lá vai. Entendeu? Hidrata bastante. Toma bastante líquido, bastante água. E vai hidratando a pele. Certo? Aí o perfume tende a fixar mais. Não é verdade? Tende a fixar mais. Mas experimenta aí, certo? Ah, Fran, às vezes o perfume não fixa. É. Presta atenção se a pele não tá aí ressecada. Aquela coisa craqueladinha, né? Ressecada. Então, você experimenta aí. Toma um banho com aquele sabonete cremoso. Que vai hidratar já a pele no banho. Deixar também perfumada. Depois aí, aquele óleo corporal de banho. Você passa ali a pele ainda molhada. Depois, se precisar, passa um hidratante acetinado. E passa o perfume. Não tem? Não, minha filha. Como não fixar? Não, minha pele fixa por isso. E eu falo pra vocês. Certo? Então, essa maravilha de perfume eu queria trazer. Pra falar pra vocês desse encanto, dessa maravilha. Se já tem aí. Comenta e me diga como é o desempenho dessa maravilha. É a assinatura de muitas pessoas. A assinatura. Tem muitas pessoas que usam só esse perfume aqui. Certo? Ai, que delícia, meus amores. Ó. Muitos beijos no coração com esse cheiro de lindação e gostoso. Certo? Divulga essa maravilha aí pro povo. Viu? Deixa o likezão pra Fran aí. E se inscreva no canal da Fran. Se inscreve no Instagram. E Fran, aqui fica mais um vídeo feito com muito amor e carinho. Pra todos vocês. Essa família linda que faz parte desse canal. Beijos, meus amores. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E a Deus continua vencendo a todos.